Pois é, amigos, esse é o segundo capítulo da série Como o Cérebro Aprende. No primeiro capítulo dessa série nós analisamos inicialmente o sentido do termo competência para deixar bem claro de que receber um certificado, diploma ou título não significa termos alcançado a competência naquele assunto, mas sim que a partir disso passa a ser da nossa competência o estudo e a pesquisa com mais profundidade de tudo aquilo que tem a ver com a nossa formação. É bom a gente lembrar disso. Em seguida, nós tratamos do neurônio como elemento principal da aprendizagem e enfocamos com mais profundidade a ideia dos neurônios espelho. Esses estão ativos tanto quando a pessoa realiza uma atividade comandada por ele, como quando apenas observa essa mesma atividade realizada por outra pessoa. é uma forma de aprendizagem neural muito semelhante a relação entre alteridade e identidade, que é muito estudada na antropologia, quando a observação do outro é o que nos leva a criar nossa noção de identidade, a alteridade. Falamos em seguida que neurônios sozinhos nada fazem, eles precisam constituir uma rede, com milhares deles, para que tenham alguma finalidade em nossos cérebros. Vamos então ao segundo capítulo que começa hoje? Primeiro nós vamos ver bem sucintamente como se dá a aprendizagem como um todo e, aos poucos, a cada capítulo, como cada momento desses acontece no nível das redes neurais. Fiquem tranquilos porque aqueles que não fizeram medicina, nem biologia, porque a linguagem que eu uso, vocês já sabem que é acessível a todos nós, sem exceção. Afinal, eu sou entusiasta da inclusão, logo eu não posso deixar, não poderia excluir ninguém dessas explicações, é óbvio. Bom, vamos ao modelo atual mais simples possível de como se dá a aprendizagem como um todo, tá? Eu estou dizendo modelo porque tudo na vida nós queremos modelos científicos achando que aquilo é o que está funcionando atualmente até que alguém venha e diga que não é nada assim e que mudou tudo, tá? Tudo começa no hipocampo. O hipocampo é uma área bem pequena no sistema límbico e pode ser considerada como a área da nossa memória de trabalho, é uma memória temporária, como no computador, tá? O hipocampo contém muitas redes neurais, mas a duração dessa memória não passa de 3 dias, já que cada informação nova que entra no hipocampo faz com que as antigas sejam apagadas. Então, nesse nosso modelo, construído depois de uma síntese de todo o processamento cerebral de aprendizagem, tudo que é observado, lido, conversado, visto, ouvido, sentido e tudo mais é registrado nas redes neurais temporárias do hipocampo. Se a informação é nova, é feito um registro, um registro simples. Quando, no entanto, a informação tem alguma relação com algo que nós já sabemos, aí o sistema límbico vai até a área onde aquela informação original está arquivada, no córtex cerebral, e faz algo bem semelhante àquilo que se chama copiocolô, tá? Copiando a informação do córtex, na memória que chamamos de definitiva ou até consolidada, e colando ela no hipocampo, onde são feitas as comparações, as atualizações no nosso dia. Agora temos, nas redes neurais do hipocampo, a cópia da memória antiga, igual àquela que está arquivada no córtex cerebral, mas sendo atualizada com as novas informações que nós estamos recebendo durante uma aula, durante uma leitura, durante um estudo, coisas assim. Isso acontece o dia todo, com tudo o que vemos, ouvimos, sentimos, estudamos, pesquisamos e experimentamos. Mas lembrem, essa atualização ainda está no hipocampo, que é uma memória de trabalho temporária e que se apagará daqui a três dias. Precisamos, então, providenciar o envio dessa atualização para a memória consolidada, para que isso se torne uma aprendizagem. Como é que é feito isso? Só durante o sono. Sim, esse envio de memórias do hipocampo para o seu local definitivo no córtex cerebral é muito mais complexo, porque não basta copiar e colar. Cada rede neural, na massa encefálica cortical, tem ramificações com todas as demais redes neurais, uma se utilizando de pedaços de informações de outras. É como a instalação de um programa no nosso computador. Quando ele se utiliza das partes de programas que já estão instalados lá. Para quê? Para economizar espaço de memória. A mesma coisa acontece no nosso cérebro. Tanto que no computador nós não podemos apagar um programa simplesmente. Nós temos que fazer o quê? Desinstalar. Certo? Então, da mesma forma que no computador, essa informação atualizada constitui um verdadeiro algoritmo que vai substituir aquele que foi atualizado, mas que vai ter que se interligar a todas as demais redes neurais existentes, para que tudo continue funcionando corretamente. Isso demanda tempo, demanda energia, por isso só pode ser feito em repouso completo, em quatro ou cinco momentos, entremeados com o período de relaxamento cerebral. Observando o gráfico de sono, nós vemos que cada período de transferência de memória dura pouco, tanto que entre dois, três, quatro, cinco períodos de memória, nós temos a redução de todas as frequências cerebrais, para quê? Para o cérebro esfriar. Aí, depois de esfriado, volta a retomar a tarefa. Durante cada transferência dessas, diversos arquivos acabam mudando um pouco o seu local de armazenagem. Isso é normal. Por isso que a última etapa dessas transferências pode ser entendida, nesse nosso modelo, como a atualização do índice de todas as memórias. Só para constar, é importante a gente lembrar o seguinte, como nós constatamos essa inter-relação de uma rede general com tudo, que contém uma informação com todas as demais. Vamos lembrar um caso, que eu tenho lembrado de bastante. Vamos que você vai para o jardim e regar as plantas, tá? Aí, quando você está no meio da tarefa, você lembra de algo que precisava fazer e que tinha esquecido. Aí, imediatamente, parou o trabalho, entrou em casa para anotar ou para fazer aquilo, mas só que quando você entrou em casa, esqueceu tudo de novo. Isso acontece frequentemente. Comigo já aconteceu várias vezes. Mas o que nossos avós nos dizem que a gente deve fazer para lembrar? Volta! Volta ao que você estava fazendo, volta ao local que você estava para recuperar a lembrança. Vai buscar a memória lá. Por que eles fazem isso? E por que acontece isso? Vai ver que nossas avós nem sabíamos por que que acontece. Porque aquela lembrança, quando chegou a gente, tá? Veio exatamente quando diversas informações que estão gravadas em conjunto com o assunto principal, apareceram na sua mente durante aquela tarefa de regar as plantas. Então, pode ter sido o quê? Vento, sons, a própria umidade, água, coisas assim. Voltando lá, a memória, então, volta. Certo? Agora vamos a alguns detalhes importantes. Primeiro, o cérebro precisa saber quais as informações que devem ser transferidas com prioridade, para evitar transferir coisas sem importância e deixar de transferir aquilo que precisa ser aprendido. E o melhor artifício, a melhor estratégia para isso é nós estarmos durante os estudos, durante as pesquisas, os debates, as aulas, as palestras, escrevendo, anotando, rabiscando ou até desenhando, mas alguma coisa que represente aquilo que a gente está tentando entender naquele local que nós estamos. Todo ano nós fazemos experiências, tanto aqui como nos Estados Unidos, para verificar se a melhor estratégia continua sendo escrevendo ou se já estamos tendo a mesma facilidade digitando. Até esse ano, 2019, ainda tivemos como resultado muito mais eficácia na aprendizagem escrevendo do que digitando. Segundo, segundo ponto importante, para que esse processo dê início sem nenhum atraso, devido a interferências, a gente deve desligar todo o aparelho que emita ondas eletromagnéticas, como televisão, computador, celular, etc. Tudo que é eletrônico. Terceiro, para que todo o processo do sono seja feito principalmente dando oportunidade de ser ajustado o índice de todas as memórias, avise a você mesmo, o que significa avisar o seu cérebro, a hora que você terá que acordar. Ele, então, vai ajustar todo o processo para que tudo termine um minuto antes da hora que foi definida e vai te acordar. Há tempo de você poder até desligar o despertador se você colocou. Se você não fizer isso e alguém acordar você antes do ajuste dos índices, pode haver uma perda temporária de memória. Da seguinte forma, você vai responder uma prova. Eu sei que sei, mas não sei onde está. Está na ponta da língua. Está nada. Está lá no cérebro, só que o índice não foi feito. Quer dizer, você sabe que sabe, mas o sistema língua está demorando a encontrar. Então, resumindo o que a gente viu nesse segundo capítulo, nós entendemos, então, o hipocampo, nesse nosso modelo, como uma memória temporária, ou memória de trabalho, e que precisa ser salva no disco rígido, que no nosso caso é o córtex cerebral, para não ser apagado em três dias. Esse salvar só ocorre durante o período de sono. Entendemos também que nós precisamos estudar, ler, pesquisar, assistir a palestras, aulas, escrevendo, para que o cérebro possa estabelecer as prioridades nas transferências. E entendemos que precisamos nos livrar dos equipamentos eletrônicos, pelo menos meia hora antes de dormir, para que não haja qualquer tipo de interferência no processo de aprendizagem. Entendemos também que vamos precisar dizer a hora, a que nós precisamos acordar, para que seja realizado todo o processo de aprendizagem completa durante o sono. Pois bem, no próximo capítulo, nós vamos ver como ocorre o aprendizado nas próprias redes neurais, a partir da fecundação. Gente, é uma coisa fenomenal. Vocês vão adorar. Eu garanto isso. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.